Bom dia pessoal, bom dia nenê da Vila Matilde, mas tá fraco, dá nenê, bom dia nenê, agora sim, lembrança do meu querido amigo, seu nenê do Betinho, quem foi aqui comigo pro Rio de Janeiro naquele desfile das campeãs, alguém daqui, você foi? Bom dia, aquilo é inesquecível, a primeira vez que uma escola de samba de São Paulo foi lá no Rio de Janeiro, Edicinho, foi a Nelê da Vila Matilde, 1.500 integrantes no Sambódromo do Rio de Janeiro, foi um sucesso inesquecível. Bem, eu queria aqui saudar algumas pessoas e depois renovar boas notícias aqui pra vocês. Os deputados federais Arnaldo Faria de Sá, o Arnaldão, meu querido e bom amigo de tantos anos, vou pedir uma salva de palmas pro Arnaldo. Meu amigo há quase 40 anos. Jorge Tadeu Mudalen, também um grande deputado federal, meu bom amigo, querido, companheiro, parceiro e leal. Também os vereadores. Sandra Tadeu, que tá aqui, uma salva de palmas pra ela. Toninho Paiva. Toninho veio correndo, né Toninho? Toninho já fez 40 quilômetros hoje a pé. Noemi Nonato, que tá aqui, minha amiga e querida. Grande voz, cantora também, além de vereadora. Gilson Barreto. Gilson também fez maratona hoje, já fez 40 quilômetros aqui. E o Milton Ferreira, que tá aqui. Cadê o Milton? Nosso doutor Milton, que tá aqui. Vamos dar uma salva de palmas pra ele também. Boa. Os secretários municipais, Wilson Polara da Saúde, que trouxe a boa notícia da UBS pra vocês. Fábio Lepic, secretário de exercício das prefeituras regionais. E Cláudio Carvalho, investimento social.